As maiores potências sonoras e o maior público do Norte e Nordeste se encontram em um só local. Atenção! Dia 7 de maio, os melhores e mais corajosos do som automotivo se encontrarão no maior racha de som do Brasil. Quando você acha que já viu e ouviu tudo, ele se auto-supera e mais uma vez surpreende e faz do seu sonho uma realidade sonora. Racha de som de Imperatriz Maranhão. Oitavo racha de som de Imperatriz. Champion of the Champions. Onde a emoção perde para a razão. Dia 7 de maio, você se surpreenderá com um racha de verdade. Os melhores e mais conceituados do momento. Com votação popular, você escolherá qual o melhor som em 2016. Na oitava edição do maior show automotivo do ano, o gigante do som está de volta. Oitavo racha do som. Oitavo racha de som de Imperatriz. Dia 7 de maio, no Parque de Exposições. Com premiações em dinheiro e troféus em seis categorias. Som de porta-malas de 10 polegadas e 12 polegadas. Separadamente. Caminhonetes hidráulicas até 40 alto-falantes. Com F-250, a astronave desafiando todas. E hidráulicas acima de 40 alto-falantes disputando o título de melhor som do ano. Com Negona treminhão em defesa do título. Desafiando o que tiver coragem. Venha para o show automotivo do ano. Ou vai, ou racha. www.portalautosom.com.br DJ Renegado The Best. Sua batida na frequência certa. Racha de som de Imperatriz Maranhão. Dia 7 de maio, no Parque de Exposições. Com premiações em dinheiro e troféus em seis categorias. Paparazzi! Paparazzi! Paparazzi Música I'm your biggest fan, I'll follow you until you love me Paparazzi, baby there's no other superstar, you know that I'll be Paparazzi, I promise I'll be kind But I won't stop until that boy is mine Baby you'll be famous, chase you down until you love me Paparazzi Ou vai ou racha DJ Renegado Play some more Se inscreva no canal 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 Oitavo racha de som de imperatriz Venha para o show automotivo do ano O vai, oi, oi, oi... Oitavo racha de som de imperatriz Oitavo racha de som de imperatriz Onde a emoção perde para a razão Dia 7 de maio Comprema, dar pra北ão, oitavo racha de som de 130 igual Compreme ações em dinheiro vivo e troféus em seis categorias Som de porta-malas de 10 polegadas e 12 polegadas Som picape, caminhonetes hidráulicas Até 40 alto-falantes Com F-250 astranave Desafiando todas Hidráulicas acima de 40 alto-falantes Com Negona Treminhão Em defesa do título Falando 5 mil reais Oitavo racha de som de Imperatriz Onde a emoção perde para a razão Dia 7 de maio no parque de exposições Oitavo racha de som de Porto I'm falling out so late You know that you make it shine It's you that I've been waiting to fight I'm falling out so late 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 O que é isso? Oitavo racha de som de Imperatriz Champion of the Champions Onde a emoção perde para a razão Dia 7 de maio no Parque de Exposições Oitavo racha de som de Imperatriz Com premiações em dinheiro vivo e troféus em seis categorias Som de porta-malas de dez polegadas e doze polegadas Som picape, caminhonetes hidráulicas até quarenta alto-falantes Com F-250 astranave Desafiando todas Hidráulicas acima de quarenta alto-falantes Com Negona Treminhão Em defesa do título Valendo cinco mil reais Hidráulicas acima de quarenta alto-falantes Outro Racha de som de Imperatriz Racha de som de Imperatriz Hidráulicas acima de quarenta alto-falantes Racha de som de Imperatriz Racha de som de Imperatriz Jumaricas acima de quarenta alto-falantes And I wanted, I want my life so bad I'm doing everything I can And another one bites the dust It's hard to lose a chosen one You did not break me I'm still fighting for peace Oitavo racho de som de imperatriz I got sick skin and an elastic heart With your blade it might be too sharp I'm like a rubber band until you pull too hard Yeah, I'm a snap and I'm a bust You won't see me fall apart Cause I got an elastic heart VJ Renegade Oh 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 Hidráulicas acima de 40 alto-falantes Cinco mil reais vai resistir, meu mano Numa crise dessa, seu idiota Topa o volume no máximo Topa o volume no máximo No more We both knew we can't go Without it She told me you'll never be in love I can't feel my face when I'm with you Why I love it Why I love it I can't feel my face when I'm with you Why I love it Why I love it Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Oitavo racha de som de Imperatriz Dia 7 de maio no Parque de Exposições Se inscreva no canal Oitavo racha de som de Imperatriz Dia 7 de maio no Parque de Exposições Com premiações em dinheiro e troféus em seis categorias Som de porta-malas de dez polegadas e doze polegadas Separadamente Caminhonetes hidráulicas até quarenta alto-falantes Com Mervi duzentos e cinquenta astronave desafiando todas E hidráulicas acima de quarenta alto-falantes Disputando o título de melhor som do ano Com Negona treminhão na indefesa do título Desafiando o que tiver coragem Venha para o show automotivo do ano Ou vai ou racha E aí Oitavo racha Oitavo racha De som de Imperatriz Onde a emoção perde para a razão Dia 7 de maio no Parque de Exposições Com premiações em dinheiro e troféus em seis categorias Oitavo racha Oitavo racha Oitavo racha Oitavo racha Oitavo racha Você se surpreenderá com racha de verdade Os melhores e mais conceituados do momento Oitavo racha 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 Com premiações em dinheiro e troféus em seis categorias. Caminhonetes hidráulicas até quarenta alto-falantes. Com Mervi duzentos e cinquenta, a astronave desafiando todas. E hidráulicas acima de quarenta alto-falantes disputando o título de melhor som. Com Degona treminha uma em defesa de dinheiro. V.J. René Gap Dive last night in my dreams, all the machines had been disconnected. Time was thrown at the wind, and all of my friends had been disaffected. Oitavo racha de som de Imperatriz. Dia 7 de maio no Parque de Exposições. Oitavo racha de esposa. Oitavo racha de esposa. Oitavo racha de esposa. Racha de som de Imperatriz Maranhão. Dia 7 de maio. Os melhores e mais corajosos do som automotivo se encontrarão no maior racha de som do Brasil. Oitavo racha de esposa. Oitavo racha de esposa. Oitavo racha de esposa. Oitavo racha. Oitavo racha. Oitavo racha de som de Imperatriz. Oitavo racha. 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 Racha de Som de Imperatriz DJ Renegado DJ Renegado DJ Renegado DJ Renegado So I said I want it So I said I want it Oitavo racha do som de Imperatriz My life without you Full of grains, full of spas I want to be here Holding you, holding God My life without you Drive me mad cause I die I don't know how Live without you in my life Now it's all for you Dia 7 de maio no Parque de Exposições DJ Renegado So I said I want it So I said I want it So I said I want it Com premiações em dinheiro vivo e troféus em seis categorias Som de porta-malas de dez polegadas e doze polegadas Som picape, caminhonetes hidráulicas Até quarenta alto-falantes Com F-250 Com F-250 Astronave Desafiando todas Hidráulicas Acima de quarenta alto-falantes Com Negona Treminhão Em defesa do título Valendo cinco mil reais Minha Hehehehehehehehehehehehehehehe Oitavo racha de som de imperatriz Música Onde a emoção perde para a razão Dia 7 de maio no Parque de Exposições Com premiações em dinheiro e troféus em seis categorias Música Racha de som de imperatriz Música Champion of the Champions Música 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 Cause I wanna try No taste of your lips Oh baby, please don't let me die Don't kill me, oh Don't kill me, oh Don't kill me, oh kiss me Don't kill me, oh Don't kill me, oh Don't kill me, oh kiss me Don't kill me, oh Don't kill me, oh Cause I wanna try No taste of your lips Oh baby, please don't let me die DJ Renegado Make me feel like I'm alive Take away my tears in pain Through the darkness of the night I will be you tonight Don't kill me or kiss me Cause I wanna try But taste of your lips Oh baby, please don't let me die Don't kill me or kiss me Don't kill me or kiss me Don't kill me or kiss me Hidráulicas acima de 40 alto-falantes 5 mil reais Vai resistir, meu mano Numa crise dessa, seu idiota Topa o volume no máximo Hehehehehehehehehe Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oitavo racha de som de Imperatriz. Tchau, tchau. 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 E aí Imperatriz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Shosh There is no love with you and I, you and I You and I You and I You and you You and I You and I You and I You and I You and I, you and I You and I, you and I You and I, you and I You and I Don't care what other people say I know you fall around all day The best Now it doesn't hurt me anyway I am alright And when the day turns into night I'm in the club forgetting you and I And when I think of how you treated me You proved me right The music is making me growin' The only thing that keeps me awake is me knowin' There's no one here to break me or bring me down And no one here to hurt me or fool around I have no more time for you to hurt my feelings Done enough to prove I'm all that I believe in We are at the end of my school and lies I'm better off without you here by my side But you and I, you and I 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 You and I, you and I, you and I 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 You and I You and I You and I, you and I You and I, you and I Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Mixagens DJ Renegado The Best You're my king to come We go home You're my king to come Oitavo racha de som de imperatriz Champion of the Champions Onde a emoção perde para a razão Tent me on your phone 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 Oitavo racha de som de Imperatriz Onde a emoção perde para a razão Dia sete de maio no Parque de Exposições Com premiações em dinheiro e troféus em seis categorias Puerto Rico, let's go amigos I know many places we can visit, many people Costa Rica, there are some tickets We need some pizza, taco, chili, fetra, mishka, mika LA, Miami, from everybody The chicken peas are New York for two parties in Aruba Oh Honolulu, Big Bad Obulu Church give us Nami people Skep chai chulu Everybody, and move your body Just come to me Just come to me Everybody, and move your body You gotta see, gotta see Everybody, and move your body Have fun for free Everybody need Everybody, and move your body All right, and move your body All right, and move your body All right, and move your body Puerto Rico, let's go amigos I know many places I know many places we can visit, many people Costa Rica, there are some tickets We need some pizza, tacos, chili, fetra, mishka, mika LA, Miami, from everybody The chicken peas are New York for two parties in Aruba Oh Honolulu, Big Bad Obulu Chwetl, Big Bad Obulu Chwetl, Big Bad Obulu Chwetl, Big Bad Obulu Everybody, and move your body Just come to me Just come to me Everybody, and move your body You gotta see Gotta see Everybody And move your body Have fun for free Everybody need Everybody And move your body All is on me All is on me All is on me I needed a drum start Yeah, I told you, yeah I couldn't feel I wish that I could disappear The voices inside You're so real But you stood by my side Nine after night Nine after night You won't Eight hacks Oitavo racha de som de Imperatriz Dia 7 de maio no Parque de Exposições Música Música What do you mean? When you nod your head yes But you wanna say no What do you mean? DJ Renegado When you don't want me to move But you tell me to go What do you mean? Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, what do you mean? Champion of the Champions Onde a emoção perde para a razão E aí E aí Tchau, tchau. Oitavo racha de som de Imperatriz, dia 7 de maio no Parque de Exposições. Onde a emoção perde para a razão. Dia 7 de maio no Parque de Exposições. Com premiações em dinheiro e troféus em seis categorias. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Racha de som de Imperatriz Maranhão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí